Nascido em João Pessoa, paraibano e poeta, fez bem como um profeta, canção que até hoje ecoa, letra, melodia boa, sozinho e com seus parceiros, cantores e violeiros, venceu alguns festivais, seus públicos nas finais, eram fiéis escudeiros, cantou em 66, assim Geraldo Vandré, foi aplaudido de pé, sua letra em português, também gravada em francês, a música disparada, que então ficou empatada, com a banda de Buarque, que também era um craque, com suas canções na parada, teve como seu parceiro, Tel de Barros na canção, que fez com seu violão, e um jeito bem brasileiro, com toque de violeiro, obra que ficou na história, rendendo todas as glórias, pra dupla que se inspirou, quando então viajou, e trouxe em sua memória, foram para Catanduva, de São Paulo interior, com um jeito de cantador, tempo de sol e de chuva, e um regime que acusa, artista de protestar, tentando o Brasil calar, época de repressão, estado de exceção, ditadura militar, Vandré lá em disparada, faz uma comparação, de toda exploração, que a classe mais abastada, tratando como boiada, faz sobre o trabalhador, que tem como explorador, boiadeiro da cidade, mundo de desigualdade, de um sistema opressor, a canção no festival, por Jair interpretada, foi muito ovacionada, naquela grande final, de um jeito magistral, Jair Rodrigues cantou, e o Brasil aclamou, como grande vencedora, arte enriquecedora, e o tempo atravessou, inspirado, inspirado artista, no rico jeito caipira, de agricultura e catira, trouxe o ponto de vista, e como protagonista, sertanejo que aprendeu, a lutar pelo que é seu, comida, trabalho e terra, se precisar, vai pra guerra, por tudo que já sofreu, prepare o seu coração, assim começa a toada, da música disparada, dizendo ser do sertão, trazendo em seu coração, geraldo vandré o letrista, com o teu violonista, fizeram a melhor canção, da história dessa nação, em tantos pontos de vista. Prepare o seu coração, pras coisas que eu vou contar, Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não me agradar, aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, a morte e o destino tudo, a morte e o destino tudo, Estava fora de lugar, eu vivo pra consertar, na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por um motivo meu, ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, Foi por necessidade, o dono de uma boiada, o juva que o morreu, Boiadeiro muito tempo, laço firme, laço forte, muito gado, muita gente, Pela vida segurei, seguia como um sonho, o boiadeiro era o rei, Mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo, Os sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, Até que um dia acordei, então não pude seguir, Valente em lugar, temente, e o dono de gado e gente, Porque gado a gente marca, Tange, fé, engorda e mata, Mas com gente é diferente, Se você não concordar, não posso me desculpar, Não canto pra me enganar, vou pegar minha viola, Vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar, Na boiada já fui boi, Boiadeiro já fui rei, Não por mim nem por ninguém, Que junto comigo houvesse, Que quisesse o que pudesse, Por qualquer coisa de seu, Por qualquer coisa de seu, Querer mais longe que eu, LALAYA 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 LALAYA